Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flora encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida podes encontrar mamíferos de grande porte? Este parque natural alberga uma importante comunidade de viadas e de chavalis, que, pelo seu número e facilidade com que se observam, se tornaram uma atenção turística. Os viados podem ser observados ao longo de todo o ano, com principal destaque durante o período reprodutor que se designa por Brema. Nesta altura, os machos escolhem lugares descampados e tentam andar nas vistas. Imitem berros e lutam com outros machos, chocando a gestos uns nos outros. E tu sabias que existiam tantos viados neste parque? A factura é o seu nome da怪 ichawa. Saütos dos afetosicle estím kommente, e eu vi estes e tentam andar nas vistas. E aí, sabemos deτί cauca que existe tendências